Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer a montagem de mais um aquário low-tech. Um design novo, um design bem legal, num aquário de 50 litros. Vamos utilizar bastante pedras, bastante troncos e plantas low-tech. Espero que vocês gostem aí da montagem, deixe seu comentário, deixe seu like e inscreva-se aí no nosso canal e acompanhe nossos vídeos. Um grande abraço e vamos para a montagem. Bom pessoal, esse é o aquário que nós vamos utilizar para a nossa montagem de hoje. Ele é um aquário de 50 litros, é um aquário que nós vamos fazer um layout bem diversificado, utilizando bastante pedra, tronco e algumas plantas. É um aquário low-tech, ou seja, é um aquário de pouca exigência e vai ficar um aquário muito bonito. Nós vamos aproximar a câmera e começar a fazer o passo a passo da nossa montagem. Acompanhe o nosso vídeo. Bom pessoal, a ideia base desse aquário é fazer com que ele não seja um aquário plano. Ele tem que tomar um perfil que não seja um perfil plano. Nós vamos utilizar de início 12 quilos de substato inerte para começar a fazer essa superfície. Então vamos lá. Eu vou utilizar como ferramenta para me auxiliar nessa montagem uma espágua normal de construção. Em alguns momentos eu vou acelerar um pouco a câmera e o processo vai ficar um pouco mais rápido. Vamos espalhar todo esse material. E agora nós vamos começar a dar a forma que nós queremos. Vamos fazer uma subida aqui assim. Para compor esse layout. Então eu vou dar uma pausa no vídeo. E daqui a pouco nós voltamos com o layout já definido. Bom pessoal, de início nós fizemos no nosso layout um layout inclinado. Se nós observarmos aqui, nós vamos poder notar que o layout do aquário é inclinado para cima. Ele tem essa disposição. O substrato fica nessa disposição. Não estamos utilizando o substrato fértil, apenas o substrato inerte. E agora nós vamos começar com a montagem das pedras e dos troncos. Então vamos lá e vamos ver como vai ficar essa montagem. É bem legal. Nós vamos espalhar os troncos em diversas áreas aqui do aquário. Pensando sempre no espaço onde nós vamos utilizar para as pedras. E o espaço que nós vamos utilizar para as plantas. Então temos aí o início do layout. Vamos fechar aqui com mais um tronco. É uma tendência dos novos aquários, principalmente dos aquários low-tech. Fazer esse tipo de layout com troncos na vertical. Então vamos alinhar os troncos e agora vamos colocar as pedras. Nessa montagem nós estamos utilizando rochas vermelhas. Isso aí, quase pronto. Só mais algumas rochas. Você pode observar que a cor do piso do aquário vai combinar bastante com a cor do móvel. E isso fica bem legal. Aqui nesse tronco aqui nós vamos utilizar uma pedra em cima. Fazendo uma pedra suspensa. E aí nós finalizamos com as rochas. E agora nós vamos fazer o enchimento do aquário e vamos plantar. Lembrando a vocês que para fazer o enchimento do aquário, para que a gente possa encher ele de uma forma tranquila, vamos colocar aqui um plástico ou alguma coisa que apare, que sirva como apoio para a queda d'água, para que esse enchimento seja lento e que não afunde o nosso substrato. Então vamos começar a fazer o enchimento. Vamos dar uma pausa no vídeo e daqui a pouco nós voltamos já com o aquário cheio. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto